Salve família, antes de começar o vídeo, já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Eu sei muito bem quem tá do meu lado Não é só quem aperta minha mão Devei tudo isso aqui pro meu bando Hoje eu só quero lucrar Quero fazer uma de notas Pra minha mãe poder nadar Tudo isso aqui é pra me atrapa Converto real em dólar Por isso que ela molha o jota Porque eu quero contar Muito dinheiro pra quem Olho pra você e pergunto se quem Se perguntar eu sou dono da vibe Eu trouxe um pote pra você Tô cansado do flow saturado O que vocês tão pagando pra ver É que os maiores talentos Estão enterrados Você não pode esquecer Se você procurar mais um pouco Tenho certeza que você vai entender Coisas mais Eu só quero ter uma vida rica Dá melhora pra família Tem um troco pra minha filha E não adianta Querer me criticar Tô um pouco me fodendo Pro que vocês pensam de mim Tô vivendo minha vida sozinho Sem precisar de ninguém pra trazer o meu corre E brinque na de no pé Esses caras querem a fórmula do molho Mas elas também querem E se for calar bota o fé Sempre procuro as notas E eu sempre corno fuga Agora eu vou achar Bolo de nota Pra quem? Minha tropa money rain Só anotar de cem Minha tropa vai te achar E se pega ela vai te matar Vida rica Vida rica, vida rica Vida rica, vida rica Vida rica, vida rica Vida rica, vida rica Fico rico mais ainda Ouro e coberta é minha vida Pouco tempo eu tô lá em cima Mas eu só quero lucrar Yeah Tudo isso aqui é pra minha tropa Coberta o real em dólar Por isso que ela molha o jota Porque eu quero contar Muito dinheiro pra quem? Olho pra você e pergunto cê quem?